Aqui é o meu grande irmão, uma salva de palmas para D. Lopes, senhoras e senhores. Vem aqui. Afonso, Afonso, ouça. Vem aqui rapidão. E aí, Curitiba, tudo bom com vocês? Que da hora que vocês estão aqui. Rapidinho, só antes da gente começar o show, preciso muito fazer uma coisa. Afonso, por favor, precisa conversar uma coisa importante aqui. Pega o microfone. Quem sabe do que eu estou falando? Levanta a mão, por favor. Tem algumas pessoas que não sabem. Só um pouquinho, deixa eu falar um negócio aqui também. Agora começou a falar. Agioto, filha da puta. Deixa eu falar um negócio para vocês. O Dio é um grande amigo meu. Fiquei muito feliz dele vir participar desse show. Todos os anos, eu sempre tento trazer todos os meninos, principalmente os que trabalham no Quatro Amigos junto comigo. O Dio é um cara que eu conheci quando em 2014, em 2014 a gente foi fazer um show, em 2013 ou em 2014? 2013. Fazer um show em Apucarana, Dio Lopes, casado com a Fernanda hoje, mas na época tinha terminado. Era namoro ainda. Tinha terminado. Foi para lá chorando, lendo o Batman. Para Apucarana. Foi de Garcia. 12 horas de viagem. Deu 3 horas de viagem e o Batman falou, para de chorar, Diego, pelo amor de Deus. Tá ficando feio. E aí... Aí eu conheci o Dio lá. Nunca tinha ouvido falar do Dio, ele também não de mim. A gente foi fazer show em Apucarana. Sabe esse bagulho que fala, ah, eu sou um cara que eu não tenho muita religião, mas acredito muito em Deus. E eu falei, cara, sabe quando você bate o santo, você fala, caralho, olha que foda. É um grande amigo que eu conheci em 2013. Desde então a gente pegou uma amizade muito grande. É uma das pessoas que eu mais amo na minha vida e na comédia. Então eu estou muito feliz dele estar aqui. Deixa eu falar agora, deixa eu falar, primeiro que assim, eu sou casado e eu não caio nessa conversa afiada. Você acha que eu sou otário? Ah, dá teu cu. Isso, boa declaração. Você ama meu pau, filha da puta. Que isso? Vai se fuder. Não, não vou cair nesse papo, cura. Só uma pergunta. Não vou cair nesse... Sai, eu não vou cair. Eu não saio da porra desse show sem receber meu cachê do ano passado, caralho. Não saio. Fala, calma, calma. Tá parecendo o seu barriga. Tá aluguel. Calma, deixa eu te falar, deixa eu te falar. Pra quem não tá entendendo, quem sabe o que tá falando, bate palma, por favor. Quem sabe o que tá falando? Não sabe, vocês não sabem. Seis dois aqui, o tato do fala mansa e o outro... Mas eu tô rindo, eu tô lá. Olha aí. Legal. Estamos em novembro, não em junho. Ó, deixa eu falar um negócio. Irmão, pra você que não sabe, é o seguinte. A gente faz parte do Quatro Amigos. É o que? É stand-up. Tem mais dois, tá? Stand-up. A gente faz um negócio. Conta piada. Aí a gente fez um show. Eu sempre trago isso pra fazer. Final do ano passado, meus convidados eram D. Lopes, Marcio Donato, Thiago Ventura, que fazem o Quatro Amigos pra gente, pra você fazer a conta agora. Ano passado, grava essa informação. Era dia 21, 22 do ano passado, eles foram meus convidados. Vieram fazer o show, fizeram o show, maravilhoso. Três sessões, casa lotada. Não, legal pra cacete. Daria um puta cachê. Quando você tá falando, eu não fico interrompendo. Parecendo que a gente é casado. Você é a mulher da relação, que usa a coque. Aí o que acontece? Fizeram comigo, aí fizeram, aí fizeram, gravamos o DVD, três sessões lotadas, dado positivo, foi legal pra caralho. Mais de 7 mil pessoas. Segundo a Polícia Federal, segundo o Datafone tinha 180. Mas é só questão de números. Tá bom, então eles fizeram lá e aí tá fazendo agora também. E em dezembro vai ser convidado também o Di, o Marcio e o Thiago. E aí o que acontece? Na verdade, deu um spoiler aí. Spoiler alert. O que acontece? Fizeram, e aí como é teu nome? Tá, vou chamar de Tato, foda-se. Tá, aí o que acontece? Aí o cara em vez de pensar nesses momentos bons, esses momentos felizes que a gente teve, fica cobrando. Ô Tato, ele não me pagou, eu tenho uma filha de seis meses, cara, precisa de fralda, precisa comer. Ele não faz um ano, aí eu vim pra cá de novo. Nossa, você sabia que eu tava no balanço geral aqui também? O Datena, dá uma segurada, por favor. Deixa eu falar, é sério mesmo, assim, eu amo Curitiba, eu acho a cidade que eu mais gosto, eu gosto até mais daqui do que a de São Paulo, verdade. Sério, só que na boa, eu não vou dar uma piada até receber esse cachê, eu não vou fazer o show, gosto muito de você. Não, mas as pessoas não tem nada a ver. Eu amo essa cidade, a cidade mais foda que tem, pô, o bagulho da limpeza, vocês tem o maior cuidado, moram em São Paulo, tudo sujo aqui, limpo pra caramba, sempre tão pegando lixo da rua aí, prova até que o Lula tá preso aqui. Então, só essa piada eu vou dar, não vai ter mais. Enquanto eu não recebo. Enfim, eu quero receber esse cachê e tem muita gente que acha que é mentira. Aqui é festa, aqui é jogo festa. Não, é, não, vamos receber. Você vai na confraternização da empresa. Eu vou mostrar um bagulho. Deixa eu te falar, mas não faz nem sentido o que você tá falando. O suplício, parece o discurso da Dilma, não é que eu devo, nem que eu não devo, mas eu devo. Para, para, não vamos cobrar. Enfim, deixa eu falar um bagulho, deixa eu te falar um bagulho. Eu cobro você na frente dos outros? Eu não devo dinheiro pra você, cara. Se devesse? Eu não devo. Mas eu tô falando, é, pô, e... Aí, ó, viu? Até eles já entenderam. Cara, agora eu entendo porque seu pai te abandonou, cara. Que isso? Não, foi comprar o cigarro, não voltou, o maluco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te pagar. Só vou buscar o cigarro. Não. Ele não quer pagar essa porra. Aí tem gente que acha que é mentira, o pessoal fica mandando mensagem. Para de ficar expondo o Afonso, ele é mentira. Só pra vocês terem noção. Quem que manda mensagem? Eu contei pra minha mulher que ia vir fazer o show aqui. Olha o que ela mandou, quando soube. Caralho, você é trouxa, hein? Você vai de novo fazer o show com o Afonso. Eu concordo. Sabe que ele não paga. Deixou de ficar aqui em casa com a gente, meu. Mais fácil o Márcio dar um hortal do que o Afonso pagar o caixão de Curitiba. De novo, né? Aí eu falei pros moleques do 4 Anjos. Falei, a gente tem que se unir. Tá exagerando. Pra receber essa grana. Eu fui falar com o Márcio. É verdade. Vou te expor pra todo mundo. Não, tiver que pagar um paro também. Bom ouvir essa... Vocês ouviram, né? Não, mas eu falei mais hipoteticamente, né? Ah, de bicho. Eu nem fico mais trocando ideia com ele por causa disso daí, não, cara. Nem esquinto mais a cabeça pra não forçar amizade, sabe? Esse negócio aí de... Ele finge que não tá acontecendo nada. A gente vai aí de novo. Aí fica com essa groselha. Ah, é legal. Vocês querem tomar alguma coisa. Ah, estão bem. Querem comer e tal. Finge que trata a gente bem pra caralho. Eu nem quis falar mais nada sobre isso pra manter a paz no grupo, né, mano? A gente tá indo bem pra caralho. Tá numa fase boa pra brigar por uma coisa de... Por um cachê de um show, entendeu? Vamos aí. Vida que segue também. Olha o final. Ouve o final. A plateia tá aí. A plateia é boa pra caralho desse lugar aí. A galera ri pra caralho. É bonzão o lugar. Só ele mesmo que desagrada. Mas... De qualquer forma, também. O famoso picaretadilha, né? Que a gente conhece. Mas tá bom. Vida que segue. É isso. Aí eu falei... Mas faz igual ele. Vamos relevar. Até bom pra caralho. O Márcio é bonzinho. Eu falei... Porra, o mais... A gente tem o nosso menino bad boy do grupo, que é o Thiago Ventura da Quebrada. Não era comigo, duvido que... Eu falei, Ventura, vamos se unir. Pergunta pro Thiago se eu não paguei. Eu dei um acelheiro nele pra gente te cobrar mesmo. Vou até mostrar o áudio que eu mandei pra ele. Calma, só pô aqui. O áudio que eu mandei pro Ventura e o que ele respondeu. Pô, o cara precisa comprar as maconhas dele e você fica atrasando o lado do cara. Olha aqui, ó, que eu mandei. Tô ouvindo, tô ouvindo. Então, o Bingão, é o seguinte, eu vou estar em Curitiba amanhã. Já vou, tô pensando em cobrar aquele cachê do Afonso lá na frente de todo mundo mesmo, só pra ele se ligar, parar de ser cuzão. Mandou uma mensagem aqui pra gente não apavorou nele. Aí o Ventura respondeu, agora há pouco chegou a mensagem dele. Ele respondeu assim, caralho, cobrado. Aí ele respondeu isso aqui. Pois é, meu irmão, mas caralho. Espero que você e os moleques entendam. Eu não tô nem fumando mais antes do show, eu tô bem relaxado, mano. De verdade. A primeira vez que eu fumei foi aquele dia que eu fiz show de óculos. Depois eu só tô fumando depois, mano. Mas é bem antes. Viu? Eu tô com o Thiago. Eu concordo. Ele nem sabe que foi esse show, ele não conta. Eu liguei pra ele e falei, Thiago, fala pro Thiago aquele cachê de Curitiba. Ele falou, que cachê? Foi ele de Curitiba, ele falou, nós fizemos show em Curitiba. Mas aí, ó, viu? É um cara que guarda um momento só importante. Pega a carteira aí, vai, paga essa porra. Pega lá, ô Ju, traz a carteira do Afonso, Ju. Não precisa, Ju, eu acho que eu deixei em casa. Pega aí, pega aí. Deixa em casa, fala que eu deixei em casa. Não, na boa, desculpa, vocês vão ficar, o show vai demorar um pouquinho, mas eu não preciso receber essa porra aí, tá louco. Não, quando é o Bradesco, eles me ligam cobrando, eu vou... Pô, você tá me comparando com o Bradesco? No máximo que eu sou é caixa. Não, eu vou falar um negócio pra você. Vamos falar um negócio. Não gosto de dever pros outros. Boa, então paga. Não tem, não tem dinheiro. Só tem cartão, não tem dinheiro. Só tem cartão? Eu vim pronto pra ganhar essa porra. Eu vou receber meu, é meu direito. Eu sou um trabalhador brasileiro correndo atrás do direito dele. Calma. Me empolguei um pouco, mas é possível. Vou pagar, calma. Mas aí o ranking não vai passar, que é elo, né? Não, passa elo. Não é possível, nenhum lugar passar elo, do nada vai passar elo. Passa, passa. Ah, vai tomar no seu cu, não passa em lugar nenhum você. Passa, passa. Se passar, você vai fazer. Calma, quanto que é? Vamos pensar. Vamos somar, pega a calculadora. Ajuda a gente nas contas. Foi dezembro, 300 pessoas, né? Não, não, mas é só esse. Vamos só esse. Quanto vocês pagaram no ingresso? De 10. Você pagou 10? Maluco, é. Que pau que você chupou pra pagar 10? Não, e se o pau que ele chupou tiver por aí, coloca na boca dele, que não para de falar. Falei que eu vou apanhar com a galera. Vamos fazer. Rápio, quanto que é mesmo? 53. Por que você cobra 3 reais das pessoas? Não é que cobro 3, essa aí é numerologia. 3 vezes 33. Isso. Vezes, calma. Eu sou de humanas, né? Foi 300, primeira sessão 300. Eu não sou de humanas nem de exato, sou de punhetas. Ó, primeira. Primeira 300, com mais 300. Dá 1.500. Não, é 900. Vezes 33. Errei por pouco, chutei alto. 33. Tem margem de erro. Margem de burrice, olha lá. Igual a 29.000. Não é possível 29.000. É, 29.000. 29.000, eu consigo quitar o celta da minha mãe. Mas aí é que tem que dividir com a galera que trabalhou. Ah, porcentagem. Eu passo a falar o valor. Vamos fazer. Tá. Vou passar só o seu. Tá, passa o meu. Só soma aí, enquanto é certinho. Não, tem que ter uns jurinhos, né? Que jurinho? Você cobra 3 reais nos outros. Será que deu agora pouco? De repente já tá jurando, já vai se fuder. Vamos passar 10.000, 10.000. Dá aí, dá aí. Tá, tá. Tem 60% da casa. Menos 60%. Dá igual. 19. Dividido por 4. 5. 5 e... 5 e 200. Vou pagar. Não tem porquê. Débito ou crédito? É débito. L e débito. É crédito, é crédito. Mentira, passa no débito que depois se chegar a conta eu vou morrer. Não, não, não. Não, não é pra passar mais do que é pra passar, filha de uma puta. Quanto dá certinho, olha ali. Dá 5 e 200. Não pode falar pros caras. Não, agora já falei. Agora é só o seu. 5 pau, mano. Olha, devem dar um ano. Ô, louco. Você tá passando 100 mil? Batei uma... Batei uma parada. Para. Que medo do caralho. Tem alguém que passa direito? Para, Diego. Faz. As pessoas não vieram aqui assistir shows e ficam cobrando os outros. Se elas quisessem ver os outros cobrando os outros, ia ir na lotérica assistir stand-up. Eu tinha ficado em casa mesmo esperando chegar os boletos. Pessoal do Colombo. Caralho, cara. Vai, calma. A senha. Qual é a senha? Deixa eu ver sua senha. É a data de aniversário. Depois eu que sou o burro. Ué, você também é? Não pode ter dois burros no grupo? Conectando, calma. Conectando. Agora vamos rezar em nome de Jesus Cristo. Vai passar a elo. Não tem como passar a elo. Caralho. O elo, o cartão é meramente ilustrativo. Impressionante como o pobre sempre passa esse constrangimento da maquininha. Vai, trouxa. Cadê? Dá outra maquininha aí que essa aqui não tá rolando. Pega outra aí. Conectando. Também não é. Aí, ó. Trouxe. Ó, o maluco eu trouxe aqui. Tô devendo pra você também, ô fila da puta. Sai. Obrigado, garoto. O maluco não tem nada a ver com o bagulho. Vou passar. É isso aí, mano. Vamos se unir. Você não chupa o pau dele? Eu não quero. Eu sou casado. É. Então, por isso mesmo. Ninguém chupa o seu pau fazer um perro. Então, bom, gente. Calma, não é pra passar. Cinco e duzentos. Nossa, nunca mais tínhamos pra fazer show aqui, gente. Cinco mil. Um ano esperando cair cinco mil na minha... Com o final do ano, nossa. Você vai colocar a minha senha, é? É só a data de aniversário. Não é aqui, tá? Você acha que eu sou boot? Não vai, qual que é? Não vai, qual que é? Não vai. Não vai passar. Não vai passar. Processando. Tá até um negócio ruim, processando. Aí, ó. Aí, otário. Chupa. Caralho. Daqui também que eu vou fazer um quadro com isso daqui e vou postar no meu Instagram. Caralho, vou até falar pros moleques. Pelo menos no meu eu recebi. Tomar no seu. Ah, que da hora, mano. Porra, obrigado, Afonso. De lope, senhor. Bate palma pra esse arrombado também. Desculpa aí. Mas vou falar um negócio também. Devei pra pobre pedir esmola pra dois. Ainda bem que eu paguei isso aí. Graças a Deus. Ó, leva seu cartão. Tá aqui. Eu sei a senha, hein. Mas, que minha senha daqui é? É um do doze. Não, a única máquina que passa daqui. Nenhum outro acerta ela. Ó. Também é bom que paga. Esse daqui eu não vou pagar. Só agora. O pobre quita um boleto e faz outro boleto. Se fodeu. Realmente é a mulher, né? Não chupa o meu pau e fala pra caralho. Não para. Perfeito.